Por aqui nada de livros, giz ou quadro negro. Nesta noite eles trocaram a sala de aula para receber homenagens e comemorar o seu dia através de um jantar preparado para eles e música para animar a noite. Uma forma encontrada pela administração municipal para mostrar a importância destes profissionais. Cada um de nós está fazendo o melhor de si e vamos fazer isso a cada dia a mais e com certeza os resultados virão. E claro que os que virão no futuro também. A educação é o nosso dia a dia. Não podemos piscar o olho porque aí faltará alguma coisa. E nós estamos atentos a tudo isso. Tanto na parte física, mas também como ser humano, a pessoa como professor, para que ela se sinta bem no espaço físico e dentro dele também. Quando se fala em professor, sempre a gente tem que ter um cuidado todo especial porque são pessoas especiais e que fazem a parte da vida de muita gente, de todos nós. E hoje, claro, péspera do dia do professor, ou diríamos o dia do professor, nós entendemos que temos que dar toda a importância no dia a dia. Mas no seu dia é bom a gente dar aquele cintilante especial. E é o que nós estamos fazendo hoje. Agradecendo, desejar a todos aqueles que estão valorizando essa sua festa. Mas com certeza nós entendemos, na Secretaria de Educação e a própria administração, hoje, pensa que nós temos que fazer as coisas bem feitas para os professores porque eles estão fazendo de tudo para que a nossa educação melhore, as nossas crianças se sintam melhor e a nossa população se sinta mais valorizada. A educação não para, né? Eu acho que cada um de nós que passar por esse espaço tem que fazer a sua parte. Nós queremos fazer o melhor. Para a presidente da PP Sindicato, este ano foi de união e de muita luta em busca de valorização profissional. Nós temos sim o que comemorar, até porque fizemos, neste ano, né? Temos uma... Já travamos uma luta significativa para a nossa categoria. Tivemos avanços. Houve momentos de tensão em relação à nossa pauta e o atendimento do governo, mas agora, nesse momento, a gente sentiu que essa pauta andou. Então, nós temos sim, essa categoria mostrou a sua unidade, mostrou sua garra, a sua determinação naquilo que a gente acredita que seja para o bem da educação. A gente fala dia do professor, mas o funcionário de escola também está conosco. Ele tem o dia 7 de agosto, que é o dia dele, específico, conquistado também numa lei, mas que nós comemoramos juntos, por uma demonstração de força, né? De unidade. Então, comemoramos o dia do professor e do funcionário juntos. E aí Legenda Adriana Zanotto